Maria Chique Boutique, como sempre, recebendo muitas novidades. E a coleção desta semana que a gente vai estar apresentando no editorial, são tudo peças maravilhosas, louxuosas, perfeitas para você desfilar aí no alto verão. Nós estamos aqui com a Marcia para falar um pouquinho dessa coleção. Aliás, queria começar elogiando sua produção. Adorei a blusa preto e branco. A calça parece resinada. É resinada, é da Cantão, ela é ótima. Tem um detalhe atrás, você pode deixá-la mais... Tem cara de Kate Moss essa produção. Maravilhosa essa roupa. Luxo, camisa descida também. Que é sempre chique. E é, você pode usar clássico como você está usando, assim, preto e branco, ou jogar uma cor ainda junto que dá um efeito super bonito. A gente jogou no sapatinho. Mas assim, é legal isso, você saber combinar. E assim, esse tipo de roupa que eu estou é o tipo de roupa que a loja tem. É a proposta da loja, aquela roupa mais gostosa, que você pode ir trabalhar, que você pode... Espojada e chique. Espojada e chique. Você pode, do teu trabalho, pegar e passar e ir para um diantado, um happy hour, uma coisa de aniversário, sem problema nenhum. Dá para você incrementar com um acessório e eu acho que fica legal. E as marcas que você trabalha, Maravilhosa, são todas marcas exclusivas? São, são. É a Cantão, a Euforria, a Iodice e a Sacada. A Sacada está maravilhosa. Eu vi umas peças, um amarelo que ilumina. Gente, luxo. E o corte deles é uma coisa impecável. É, é um corte assim, é uma alfaiataria. Eu acho que é assim, a roupa, e a gente sempre fala isso, que assim, as marcas que eu trabalho, elas trabalham em cima de modelagem. O que é a modelagem? É que veste tão bem num 36, num PP, quanto num G ou num Extras G, que é o que a gente também tem na loja. A gente trabalha com a Enjoy, que é uma marca que tem uma numeração grande, que ela trabalha com um público-alvo maior. Numeração grande. Numeração grande. A roupa é feita de comprimento, de tamanho de manga, para uma pessoa... Tudo pensado na modelagem grande. Grande, então é legal, e assim, só que é uma roupa bonita, é uma roupa moderna, tem uma estamparia legal. Isso é interessante da loja, da loja e da marca. Hoje a gente está mostrando, assim, um pouquinho de cada marca. A gente está mostrando uma estampa étnica da Cantão, que é bem o DNA deles, que é uma calça, que é super bonita. Uma blusa que vê, que você pode usar o conjunto, que isso é uma coisa que está bem forte. Mas a gente vai mostrar ela separada. A gente está mostrando umas peças da Iodice, num verde de menta, que é lindo. Você pode comprar agora e você pode apostar que no inverno você vai usar com azul marinho, com marrom. Você acabou de fazer as coleções, falou que veio... Acabei de fazer inverno. O inverno está muito colorido. Muitas cores que a gente está mostrando aqui vai ser... Vai permanecer. Para o inverno. A gente também vai mostrar, você falou da alfaiataria da Sacada, um vestido em ar amarelo e uma outra blusa, que ele é um algodão acetinado com elastano. Ele é maravilhoso. O vestido amarelo tem um corte, uma estrutura em ar que é maravilhosa. Super bonito. E assim, então é o que a gente está mostrando. Está mostrando uma estampa em azul, um azul mais claro, com preto da alforia, que também é uma gracinha, você pode usar o conjunto ou separado. Toda semana a gente recebe coisa nova. A gente trabalha também com alguma coisa de festa da alforia, mas é uma festa mais moderada, é um vestido mais limpo, você pode carregar um acessório. Muito bem. Então, melhor do que a gente falando, ela já explicou tudo o que vem por aí. Isso aqui são apenas algumas novidades. A loja recebe novidades toda semana de uma ou de outra marca. Programa gravado. Quando isso estiver no ar, com certeza já chegaram mais novidades. Confira o nosso editorial, passe por aqui, saia elegante e sofisticada no seu dia a dia. e em grandes eventos. É isso? É isso aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Tchau. Tchau. Tchau.